Olá pessoas, eu sou o Miguel e eu sou o Léo e esse é o canal PeeWee. E hoje vai ter especial de Halloween no canal PeeWee. Isso porque a gente recebeu essa caixa aqui ó, da Docile, que tá cheia de doces muito maravilhosos e gostosos. Tem marshmallow que já tá aberto porque o Miguel roubou, tem dentaduras, tem canudinho de morango, tem chicleta, tem muita coisa aqui dentro. E a gente, a gente é tão legal que em vez de sentar na frente do videogame e comer tudo sozinho, a gente decidiu fazer um especial de Halloween. E como é que vai funcionar isso aí, Miguel? Vai funcionar bem fácil. A gente vai fazer um jogo chamado Quem é o Personagem? A gente vai fazer perguntas pra descobrir quem é o personagem que o O tá pensando e quem acertar vai fazer o que? Vai comer esses docinhos maravilhosos. E quem é rar? Vai ter que comer um pimentãozinho, um gengibrezinho, um limãozinho ou até uma pimentinha, caramba. Quem vai escolher isso é o cara que ganhou. Lembrando que é Halloween, então só vale coisa relacionada a terror. Eu já sei o meu. Já sabe? Já sei. Eu já sei o meu. Vamos lá. Então começa, faz a pergunta. É de um filme, série ou jogo? Ou música, sei lá. Como de música? Pode ser de Trinor, pô. Trinor não é música. É de um filme e também é de uma série. Ok. E o teu, ele... É humano? Ele é humano. Já sei! Caralho. É bom, hein? Mas ele é um humano com habilidades. Humano com habilidades. Ele não é um qualquer humano. Ele usa alguma arma massa? Ou uma arma normal? Ele usa uma arma muito massa. Uma arma muito massa. Sobre o teu personagem, ele... É um vilão? Não. Não? Não, não é vilão. Tinha que ser vilão? Não. Ficou em dúvida aí, né? Não, não precisa ser vilão. É que vai saber, né? Eu acho que ele não é vilão. Ele nunca fez nada... Bandidade, pê. Começou o roubo! Não, ele nunca fez nenhuma bandidade, né? Nunca assaltou ninguém. Passa o dólar. Ele mata muita gente? Gente? Não. Gente não. Gente não. Ah, então ele é herói. Tu tá fazendo duas perguntas, eu só posso fazer uma. Tá bom, foi mal. Ele é zumbi? Ele não é zumbi. Hã? Tá, então se ele não mata humanos, ele é herói, então. Herói? Herói. Herói, tá. Show. Se ele não é zumbi, ele por acaso mata zumbis? Mata zumbis. Tá, filme, série, esse filme é dos anos 80? É dos anos 80. Ok. Esse personagem é de um jogo ou de um filme? É de um jogo. Essa série teve uma temporada recentemente lançada na Netflix? Teve, teve. Teve? Teve, teve uma temporada lançada recentemente. Tá, ok. Então eu já sei quem é. Tu já sabe quem é? Já sei quem é. É de Resident Evil? Não. É mentira! É sim, é de Resident Evil. É sim? Ai, cara, eu sei quem é. Tá, eu sei quem é o teu. Eu só quero tirar uma dúvida antes. Ele é o principal? Ele é o principal. Então é o Ash, do Ash vs Evil Dead. Acertou. A morte do capeta, a morte do demônio se fudeu. Acertou, acertou, acertou. Cara, tá ligado? O teu era o Leon ou o Chris? Era o Leon. Desgraçado! Tá, tá. Vamos lá. Então o jogo é o seguinte. Como ele perdeu, eu vou escolher uma merdinha pra ele comer aqui. Ah, merda, não! Eu sabia que era tão pesado o jogo. Ó, o cara é muito espertão, né? Ó o que ele traz. Ele traz pimentão. Achando assim que, bah, pimentão é ruim. Mas pimentão aqui, ó. Eu como pimentão. Então eu vou dar uma zoada nesse pimentão aqui, ó. Eu vou botar uma pimentinha. Tá, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá, qual que eu pego? Cara, pega marshmallow, porque os outros aqui, eles são... Eu tenho medo de pegar um e comer o pacote inteiro. Ah, tem pimenta pra caramba aqui, hein? Tem, é. Nossa. Pode tomar, né? Café, vai ficar uma merda, mas toma. Ah, tu botou pimenta demais! Eu já tenho um. Já sei um aqui. Tá, também já sei um. Posso começar? Pode. É filme ou é jogo? É filme. Filme. Filme? Filme. Ok. É homem ou mulher? Nenhum dos dois. Ih, começou. É de um filme dos anos 80? Também. É dos anos 80? Nossa, que pergunta criativa, amigo. Eu tenho probleminha. Não, não é dos anos 80. É homem ou mulher? É uma mulher. Ah, já sabe não, faz tanto que tu não sabe ainda. É homem ou mulher? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois? Nenhum dos dois. Tá. Tá um monstro. Falou que era um monstro. Não, não é uma mulher. Tu tá em outra pergunta já, tô falando da pergunta, só uma pergunta que não era isso. Tá, 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 tá. Pode ir mesmo. Tu já perguntou isso antes, sabe? Sim. Era isso mesmo? Era. Você... Não, deixa eu me punir, eu sou burro. Deixa, vai. O jogo tem que me punir quem é burro. Ela é heroína ou vilã? Vamos dizer que é heroína. Não das mais top. Não, é meio louquinha, mas é heroína. Tô, já tô dando muita informação. Já sei quem é. Não, não pode. Mas por piedade eu vou te deixar fazer mais uma pergunta. Pode fazer uma pergunta. Ah, assassino? Assassino mata a gente? Assassino mata a gente. E ele é um assassino que mata a gente. Ok. Eu já sei quem é. Já? Já. Se é mulher, é dos anos 80, é heroína? Laurie Strode, de Halloween. Jamie Lee Curtis. Tá bom. Tudo bem, não. Tu tem teu mérito. Mas só que Molly perguntou qual que é o teu. Pânico. Do filme Pânico. Tá, mas peraí. Não falou que não era nem homem nem mulher? Mas eu não sei se é homem ou se é mulher. Ah, mas tu é muito filho de uma puta, né, velho? É uma criatura que está lá embaixo. E nós não sabemos que criatura é essa. Que bicho escroto, velho. Eu quero que tu coma limão com pimenta. Filma quem, cara? Pegou a pior combinação possível. Peraí que eu boto a pimenta aqui. Por favor, vai. Nossa, eu tô ouvindo daqui o... Nossa. Cara, você não precisava ter feito isso assim. Não precisa ser tão lá de fora. Meu Deus. Tá, o Doce tu vai pegar isso aqui, ó. Canudinho? O Doceile Canudinho Sur. Por que que ele está aberto? Posso saber? Ó, que... Por que que ele está aberto? Denúncia no PeeWee. Essa caixa veio da casa do Léo e estava aberta. Isso é mentira. Caralho, pra mim, chega desse canal. Chega, isso aqui é só mentira. Tudo falsidade. Acabou. Acabou. Sabe Halloween que tem a musiquinha? Aham. Tu podia ser a minha irmã e eu podia ouvir ele fazer... Não, tu não pode comer doce. Eu sei o meu. Tá, eu também já sei o meu. Show. É um demônio? Não. Tá, ok. É um humano? Acho que não. Acho que não. Acho que não. É de um filme atual? É de um filme atual. Eu não sei o que é atual pra ti, mas na minha é de um filme atual. Não, não, não. Já fez a pergunta. Ele é meio monstruoso? Sim, monstruoso. Monstruoso. É de 2000 pra cá? É de 2000 pra cá. Eu acho. Trabalha ali com 98... É de 2000 pra cá. Vou trabalhar na janela 98 e 2005. Feito. É dos anos 80? Não. Não? É uma mulher? É uma mulher. É uma mulher. É dos anos 2000? Eu acho que sim. Sim? É nessa janela. Trabalha na mesma janela que eu aí. Eu tô achando que é a mesma janelinha. 98 e 2005. Tá, vamos nessa janela. O filme... Essa pergunta é muito dúbia, né? Mas o filme é bom? É bom. É um puta filme. É um filme bom. Já elimina os 200 aqui. Ele usa máscara? Eu acho... Não, não, não. Não? Não. Tudo eu acho, né? Ah, mas aqui é um personagem que eu não tenho tanta certeza sobre ele. Mas eu sei quem ele é. Ó, se tu não tem tanta certeza sobre ele, é porque não é tão famoso. Não é tão famoso. Mas... Não, eu consegui fazer duas perguntas numa só. Ai, eu sou um otário deixando, né? É um filme americano? Não é um filme americano. Ah, então eu já sei quem é. Eu vou deixar tu perguntar mais uma. Eu não vou perguntar, eu vou chutar. Já que tu já sabe qual é o meu, eu não quero perder. Ai, caralho. Será que eu chuto antes? E se eu perder? Não, já passou, já é minha vez. Tá, vai. Nossa, as normas do cara... Não tem nada a ver. As normas desse jogo são definidas com base em nada. Tem nada. Se não usa máscara, é dos anos 2000. E não é tão conhecido, é meio monstruoso. Eu vou chutar porque pode ser que eu perca. É o bichão... Eu não sei o nome dele, então eu vou me referir a ele como bichão. É o bichão de olhos famintos. Filho do ma... Não! Velho, de novo não. Toca aí, cara. Ah, eu não vou tocar em ti, sai. Eu não sei perder. Tá, dessa vez eu vou ser suave contigo. Tu só vai precisar comer um pedacinho de gengibre e pode ser sem pimenta. Posso morder esse aqui? Não vai matar? Eu nunca comi gengibre. Pode morder. Tu podia ter mordido do canto, não do meio. Gengibre não é ruim, cara. E gengibre faz bem pra garganta. Meu Deus. Tu não come gengibre na refeição do japonês? Vasco e gengibre, todo mundo come. É bom isso aí. E é bom pra garganta. Ó, já que tu fez eu comer esse negócio assim azedinho aí. Gengibre não é azedo, cara. Me desculpa. É o quê? É delicioso. Tu vai comer minhoquinhas azedinhas. Minhoquinhas azedinhas. Cara, esse daqui é o melhor docinho que tem. Sério que te deu o melhor? Eu acho que não é o melhor. Ele tem essa dualidade entre o azedo e o doce. Eu gosto muito. Agora, vamos pro último. E eu vou ganhar. Quer dizer, não tem como ganhar, porque se eu ganhar esse aqui, empata. Empata. Homem ou mulher? Porque essa é a pergunta que eu faço sempre. Eu tô me achando um pouco preconceituoso. Pode ser que alguém me xinque, mas é a pergunta que eu faço sempre. Homem ou mulher? Não. Não. Nem os dois. Ah, não. Tu tá mentindo. Tem que ter. Ó, tu me mentiu esse tempo aí na parada. Tá, não tem sim. Tem sim. É homem. É homem. Óbvio. Tem um negócio. O cara quer arrombar, mano. É humano? Eu esqueci que eu comeu. É homem. Droga. Tá, é humano e é homem. Beleza. É, merda. Tá, é aterrorizante. Ah, cara. Assim, ele é... Eu vou falar mais, tá? Vou te ajudar nessa. Porque eu preciso fazer essa crítica social. Que ele é aterrorizante se você tem até 15 anos. O personagem que você está pensando é um serial killer? Caralho, sim. Sim? Então, se ele não é tão assustador assim, eu posso chutar que ele é de um jogo. Ele é de um jogo. Ele é de um jogo. É de um jogo. E tem essa crítica social. E eu conheço o teu passado. Eu sei que... Eu sei que você não gosta de um personagem aí. Então, eu já sei quem é. Eu vou dizer que assim, ó. Esse aqui não vai valer. Porque eu sei qual é, mas não é muito por causa da minha habilidade. É porque o Leo tem um histórico de odiar esse personagem. E ele falou com tanto ódio. Eu já sei quem é. Pode falar? É o Slenderman. Ah, p***a. É o Slenderman. Eu vou te ferrar agora. Fazer tu comer o limão. Ah, não. Cara, eu odeio o limão, tu sabe. Para, cara. Deu, tá legal. Eu não queria chupar isso. Vai, faz o calmo. Ô, mano, meu. Eu te abogando. Ah, eu odeio o limão, velho. Nossa. Meu Deus do céu. Nossa, mas dá um ruim mesmo, hein. A gente ainda não experimentou o chiclé e a gente ainda não experimentou a dentadura. Posso escolher a dentadura? Não é assim o jogo funciona. Ah, não. Eu vou te dar a dentadura porque o chiclé vai fazer barulho no áudio. Olha aqui, eu tô assim. Cara, tinha um cheirinho muito bonzinho. E você sabe o que eu vou fazer com isso aqui, né? Sim. Nossa, tá muito bom, hein. Esse foi mais um vídeo do canal PeeWee. Se você curtiu, deixa o seu like aqui. Se inscreve no canal PeeWee e ativa o sininho cachorro que vai notificar você quando tem vídeo novo. Eu tenho uma missão. Tenho uma missão pra todo mundo aí que tá vendo esse vídeo. Uma missão. É o seguinte. Vai lá no Instagram do Docille. Vai numa publicação e comenta assim, ó. Eu vim pelo canal PeeWee. Essa é a missão que eu tô dando. Se você fizer isso pra gente, você vai ganhar pontinhos com a gente. Vai ganhar pontinhos e só, né? Não ganha mais nada. Segue a gente também lá no Insta. Me segue. Segue o Miguelzinho. Segue o canal PeeWee. E segue a Docille. Que talvez ela mande mais doces pra gente algum dia nessa vida. Tem outros vídeos passando aqui que são sempre importantes pra você ver. Porque eles são demais. Tem outros vídeos passando aqui. Os três. Senão foi Tony.